Oi, meu amor. Oi, meu amor. Fala com o papai, fala. O meu bebê, cadê meu neném, cadê? Meu Deus, não chega muito perto. Ele já me... Não! Fala com o papai, amor, fala. Fala com o papaizinho, amor, fala. Oi, meu amorzinho. Onde você tá, papai? Papai tá trabalhando, amor. Tá trabalhando. Olha lá, amor, chegando perto. Ele quer chegar perto, amor. Olha lá, amor. Ele desceu, ele quer chegar perto. Olha lá, amor. Olha lá, amor. Fala com o papai, amor. Fala, amor. Fala. Mãe, chegou perto e encostou na tela a cabecinha. Que lindinho. Fala com o papai, fala, amor. Tchau, tchau.